www.ginautosom.com.br O site oficial do som automotivo 7 Mix, fim de ano especial, 4 anos O Alisson Mix, Regime Autosom Mixagens, DJ Wallison Mix, um repertório de arrepiar Laluine I've been dreaming, dreaming, of bad days For the ocean waves, I'm gonna drag to the ceiling, ceiling And find the place, where I feel safe I wanna ride on a spaceship, getting a little way Sticks again, going with you, ooh Quatro anos de sucesso Quatro anos de parceria DJ Wallyson Mix Região do Som Acesse www.ginautosom.com.br O site oficial do som automotivo DJ Wallyson Mix Egin Autosom A parceria que deu certo No more twinkle lights Lonely satellites Late night lullabies It's the world falling No more touch up No more secret love No love from above It's the world falling down, down, down Falling down, down, down But I feel only love The world is falling down, down, down Falling down, down, down Um pouco da nossa história Resumida em um set Afinal, quatro anos não são quatro dias No more twinkle lights Lonely satellites Late night lullabies It's the world falling No more touch up No more secret love No love from above It's the world falling down, down, down Falling down, down, down But I feel only love The world is falling down, down, down Falling down, down, down But I feel only love No more twinkle lights Lonely satellites Late night lullabies Aumente o volume E curta O melhor repertório Do norte Do Brasil DJ Wallison Mix It's the world falling down, 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 down Falling down, down, down But I feel only love The world is falling down, down, down Falling down, down, down Gim Autosom A fábrica das novidades I don't wanna fall down, 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 down But baby we both know But we will find a way Violent pain And the angels flying Sete Mix Fim de ano especial 4 anos Qualison Mix Beijinho Altosom No one don't care about the mind Cause all I want is to be loved And all I care about is you It's dark on me like I touch No one don't care about the pain I want the fire in the rain Just to get closer to you And stop on me like I touch No one don't care about the pain I want the fire in the rain It got behind my heart I'm losing my friend It's all that I got Violent's playing And the angels crying When the stars are lighting I don't even know No one don't care about the more And all I want is to be loved And all I care about is you It's dark on me like I touch No one don't care about the pain I want the fire in the rain Just to get closer to you It's dark on me like I touch No one don't care about the pain Four anos de sucesso Quatro anos de parceria DJ Wallison Mix e Jim Autossom Oh, I can't look at you Who are you looking for the pain Someone's doing great And all I care about is you It's dark on me like I touch All I care about the pain I want the fire in the rain Estrompe o closet, are we Estáquis line, I'll be dead Only girl bet이나 Only girl bet pot Estrompe minく made Genial do sol A media que você precisa está aqui A medida que você precisa estar 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 aqui Gim alto som Gim alto som Gim alto som Mixagens DJ Wallison Mix Um repertório de arrepiar Gim alto som 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 Um pouco da nossa história, resumida em um set. Afinal, quatro anos não são quatro dias. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Quatro anos de sucesso. Quatro anos de parceria. DJ Walisson Mix e Jim Autossom. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Um pouco da nossa história, resumida em um set. Wally So Mix Vim Autossom A página oficial do som automotivo 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 Todo mundo ouve gi em alto som Aumente o volume e curta o melhor repertório do norte do Brasil Um pouco da nossa história resumida em um set Afinal, quatro anos não são quatro dias Um pouco da nossa história resumida em um set Um pouco da nossa história resumida em um set Um pouco da nossa história resumida em um set Um pouco da nossa história resumida em um set Um pouco da nossa história resumida em um set Afinal, quatro anos não são quatro dias Um pouco da nossa história resumida em um set Um pouco da nossa história resumida em um set Um pouco da nossa história resumida em um set Um pouco da nossa história resumida em um set Um pouco da nossa história resumida em um set DJ Acesse www.gimautosom.com.br Acesse www.gimautosom.com.br Acesse www.gimautosom.com.br Acesse www.gimautosom.com.br DJ Wallison Mix e Jim Autossom A parceria que deu certo A parceria que deu certo Acesse o novo site www.jimautossom.com.br O site oficial do São Automotivo